A alma do pajador nasce da terra sem trato. É o verso rude, barato, de um pobre frente ao rigor. É uma mensagem de amor do poeta bruto, sem tática, sem pontuação, nem gramática, sem norma, é a poesia crua. É o rastreio do charrua sobre um trilho de capricho. É o arrepio de um relincho na noite escura e sem lua. É o puma que mostra o vulto no ramalhar da folhagem. É a mística pabulagem da arenga de um índio inculto. É o berro no descampado. É um galo velho acordado, é o sereno respingado e a neblina da manhã. No toso de uma tropilha, na copa da coronilha e no tronco do tarumã. Não confunda um pajador com um poeta de gabinete. Um faz métrica, pensada, é gado manso, em aguada e é freio em vez de bocal. O outro trança no momento e reponta o pensamento formando o verso bagual. O pajador é o peão que sai para o campo sozinho. Se leva, leva um cusquinho para as horas de precisão. O outro sai escoltado. É o dono bem aperado num cavalo de patrão. Um traz o peito sereno, já sabe o fim da canção. O outro, a cabeça é um vulcão, estica a ideia e a rima. De lindo, da corda-prima na carcaça do violão. É o tropel do verso bruto, que esfarela o cucuruto, estalo de taquaral. Que relincha cadenciando. É potrada disparando no meio de um banhadá. Um anda em cavalo manso, outro em potro e redomão. Um traz o fogo pegado em folha seca e carvão. O outro é tronco de arueira, graveto grosso, molhado. Um é fogo de lareira e outro é fogo de galpão. Nem lhe tenha indiferença. O verso é um mal de nascença. E vem mesmo que um atara é pelo em cavalo e touro. Por isso é que um nasce moro e outro nasce malacar. É sarna em cusco sem dono. Faz parte de um jogo eterno. Vem no verão, no inverno, na primavera e no outono. Vem na vida com mais sorte na boca de um pajador. E renasce depois da morte na boca de outro cantor. E renasce depois da morte na boca de outro cantor.